E era isso, antigamente O jiu-jitsu Quando a gente começou Eu participei dos primeiros campeonatos As regras não eram muito claras Não eram muito 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 bairrismo Muita Então os juízes eram todos Professores das suas academias Mas enfim Então isso E tinha a rivalidade nossa Da Academia Grace Com as academias do subúrbio Do Mansur, da Oriente Tinha umas duas ou três do subúrbio Que a gente passava o rodo A gente ganhava de todo mundo O Álvaro Barreto também tinha Aqui da Zona Sul Mas de um modo geral tinha essa rivalidade Que era essa Essa raiz da Academia Grace E teve essa raiz lá do subúrbio Com o Fada O Mansur Tem uma raiz que se proliferou pelo subúrbio E que não tinha nada Quer dizer, tinha lá muito antigamente Com o Ed e o Carlos Mas muito tempo atrás Estava muito tempo separado da gente Então tinha uma rivalidade Então às vezes Tinha algumas decisões Que eram polêmicos Que a Pau cantava Era comum ter briga Na arquibancada Entendeu? Às vezes a gente estava lutando E eu jogava Entendeu? Laranja em cima da gente Entendeu? Não era uma coisa Muito civilizada Não era uma Uma coisa Televisiva Era uma coisa De De começo De regras Então Tinha isso também De Confusões E a gente ia lutar A gente ia lutar lá no subúrbio Nas academias de subúrbio Cara Pô, no verão Com o sol de 40 graus do rio Teto de amianto Cara Era mais difícil lutar no calor Do que com o adversário Era uma loucura Mas é Fala pessoal Meu nome é Fábio Kitacal Sou professor de Jiu-Jitsu Pesquisador da história Do Jiu-Jitsu Vale Tudo MMA E também Dirigi vários documentários Sobre esse tema Estou aqui para convidar vocês Para participar Do meu curso Da história Do Jiu-Jitsu E MMA Você que é fã De artes marciais É praticante E acha que é muito mais importante Os aspectos Filosóficos De transformação Que a arte marcial Pode trazer Esse curso é ideal Para você Entre em contato Que eu tenho certeza Que esse curso Vai ajudar você A se transformar Num artista marcial Muito mais completo Música 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 Música